Oi gente, o capítulo de hoje da novela Marisol está imperdível e para não perder as últimas semanas da novela, já se inscreva no canal Novitim, fique agora com as emoções da novela Marisol. O que eu vou falar com você é muito rápido, eu vou embora. Dona Margarita já sabe que o Mário está doente, está péssima. Vai para onde, Mário? Eu não sei, Chico. Ontem o Chico me disse que vai voltar para os Estados Unidos. Para algum lugar que eu não faça mais ninguém sofrer. Ele disse que como me perdeu não tem mais nada para fazer aqui no Brasil. Eu não quero que você sofra, nem quero que a mãe fique sofrendo mais. Pelo menos o Mário depois que ficou doente mudou. Afinal de contas, nunca é tarde para mudar, mas ele só não foi preso porque ninguém nunca denunciou ele para a polícia. Parece até que o Mário vai com ele. Eu preciso ir embora, eu preciso ficar sozinho. E você vai deixar o Chico ir embora? Eu não sei. Não, Mário. Sozinho, não. O Lari me disse que eu devia dar uma nova chance para o Chico, mas... Você tem a mim, eu sou tua família. Você tem a mãe que daria a vida dela para te ver bem, cara. Mas eu concordo com o Lari. Olha, Chico. Eu não mereço todo esse carinho. Olha, amiga, sinceramente eu não sei o que fazer. Eu estou muito confusa. Nem de vocês, nem de ninguém. Eu preciso ir embora. A Vanessa está pagando por todas as maldades que ela fez na novela sofrendo internada em uma UTI. A Marisol é tão boa que mesmo depois de tudo ela não sair do lado da Vanessa. Eu pensei que você e a Sandra convenceram o Rodrigo a não acreditar mais nessas mentiras da Mariana. Eu preciso pensar na minha vida. Esse é meu castigo. Mas antes de mais nada eu quero te dar os parabéns, Marisol, pelo bebê que vai chegar. Eu preciso fazer um balanço de toda essa porcaria de vida que eu levei. Realmente seria uma grande canalice se eu deixasse o Rodrigo. Não faz isso, meu irmão. Olha, Chico, eu já tomei essa decisão. Pensando que o filho realmente não fosse dele. Essa mentira da Mariana foi longe demais. E ninguém vai me segurar. Ah, nem me fale mais dessa mulher. Mas graças a Deus ela está bem longe da minha vida. O Raul mostrou no final como ele é bom porque ele teve a chance de separar a Marisol do Rodrigo quando a Mariana inventou que o filho era dele para o Rodrigo mais ele. Decidiu falar a verdade. Amiga. O que é que é? Eu quero ficar sozinho. Eu tenho uma super notícia pra te dar. Que notícia. Não quero que ninguém me veja. Mas, gente, é um babadão forte. Dá pra contar. Principalmente quando a doença estiver no estado avançado. Me contaram que aquela antipática da Vilma foi demitida da clínica. Eu quero ficar sozinho. Dá pra ficar feliz com a desgraça dos outros, mas... Eu preciso ficar sozinho, entendeu, Chico? E vocês têm que me respeitar. Na novela toda, o Mário nunca foi legal com ninguém como ele está sendo agora. A doença fez ele mudar da água para o vinho do nada. Nem o Chico tá acreditando na mudança dele. Aquela mulherzinha sempre quis me prejudicar. Antipática. Ah, amiga... A mãe vai ficar muito triste quando eu souber que você foi embora sozinho e não foi comigo. A antipática teve o fim que mereceu. Ela foi pra fora daqui do jeito que ela mereceu. Como meu pai dizia, quem mal anda, mal acaba. Essa aqui é a minha carteira de despedida. O que você tá querendo, hein? Entrega pra ela, Chico. Eu soube do acidente, Vanessa. Eu fiquei muito preocupado. Eu quis vir pra... Finalmente a Vilma foi demitida do hospital. Pense em uma mulher que tinha inveja da Marisol. Ela fazia de tudo para ver a Marisol demitida, mas no final ela quem foi demitida. Eu soube que eu vou morrer e veio aqui pra rir da minha cara. A gente tá parecendo dois boas, Chico. O que é isso, Vanessa? Eu não faria uma coisa dessas. Você lembra quando a gente era moleque? E a mãe colocava a gente de castigo por causa de alguma traquinagem? Claro. E esqueci que você é filho da Marisol e tão bonzinho quanto ela. Lembro. Eu lembro quando a gente culpava aquelas laranjas naquela vizinha. Como é que é o nome dela? Vanessa, você tem que lutar pra ficar boa. O Gil vai ver a Vanessa só para ser desprezado por ela. Será que ele não percebe que ela não quer nada com ele? Nem em uma UTI ele desiste de conquistar a Vanessa. Clotilde. Não seja burro, Gil. Tenta me enganar, não. Sei que eu vou morrer. Não fala assim, Vanessa. Vai embora. Vai embora. Vai embora seu camelôzinho, Jota. Eu tô sofrendo muito. Não preciso que você sinta pena de mim, não. Vai embora. O Mário até no final da novela faz a mãe dele sofrer. A dona Margarida passou a novela toda sofrendo por ele e agora no final também. O Mário só serviu para fazer os outros sofrerem. O Mário tá muito doente. Vanessa. Eu vou perder o meu filho. O Rodrigo tá aqui. E eu não posso fazer nada se eu tomar isso. Sai daqui. Isso. Isso me faz sentir uma impotência tão grande. Oi, mãe. A Vanessa gostou muito do Rodrigo. O sonho dela era casar com ele e os dois construírem uma família. Mas tanto homem, ela foi gostar logo do homem da Marisol. Só para sofrer. Tente não se esforçar. Descansa. Ele deixou isso aqui pra senhora. Arravou meu filho, Rodrigo. Uma carta. É. De despedida. Fui acostumada a vencer sempre. Mas você eu perdi. O Mário me disse que quer ir embora. Pra bem longe daqui. Fala assim. E não quer que ninguém saiba do paradeiro dele. Perdi você, Rodrigo. O Rodrigo é muito bom. Porque mesmo depois de tudo que a Vanessa fez com ele. E a Marisol, ele ainda está do lado dela. Ele gostava dela como uma filha. Mas ela gostou dele da maneira errada. Agora ele precisa de todo o nosso amor, de todo o nosso carinho. Você nunca foi meu. Entende uma coisa, mãe. Já não estou nada mentindo. Se o Mário quis ir embora, é pra gente não sofrer mais. Eu conquistei o seu amor. E a gente tem que respeitar essa decisão dele. A gente amei de verdade, Rodrigo. Todo mundo fala que eu sou Mário. Eu não posso mais, filho. Eu não nego, não. O grande problema da Vanessa é que ela sempre foi obcecada pelo Rodrigo. O Gil e o Leonel gostavam dela. Mas ela sempre preferiu o Rodrigo mesmo sabendo que ele já era casado. Talvez você seja a única pessoa que eu amei na minha vida. Talvez um pedido de perdão, um baste, por tudo que eu fiz a senhora sofrer. Eu te amo, do fundo, do meu coração. Eu sei que nunca fui o filho que a senhora sonhou. E antes de morrer. E que a senhora derramou muitas lágrimas. Eu quero que você me dê um beijo. Eu acho que entre o Mário e a Vanessa, o Mário foi o único que mudou e reconheceu quem fez muitas maldades e pediu perdão. A Vanessa é tão orgulhosa que mesmo sabendo que vai partir não muda. Mas eu sempre tive muito mais defeito que qualidade. Um beijo só, Rodrigo. Agora eu estou escrevendo essas linhas. Eu não vou ficar em paz se eu não tiver um beijo teu. Pra me despedir da senhora. Me nega esse beijo, Rodrigo. Por favor. Hoje eu entendo o quanto alguns filhos são ingratos com os pais. A senhora sempre lutou pra dar uma vida decente pra... Filho, não. Mãe é mãe, né? Mesmo o Mário já tendo aprontado tanto a dona Margarida nunca deixou de amar ele e sempre acreditou na mudança do filho algum dia. Ela sempre vai amar o Mário. E eu paguei tanta luta com preocupação e... Mais uma vez. Vanessa, procura descansar. Dor de cabeça. Perdão, mãe. Tenta dormir. Perdão, mãe. E não fica mais triste. Fica aqui do meu banco. Eu já tô aqui. Eu preciso partir. Acho que tudo isso tá acontecendo comigo. Coitada da Sandra mal conhece a filha e já vai perder ela. A Sandra sofre como se tivesse criado a Vanessa desde pequena, mas mal ela descobriu que ela é sua filha abandonada. É justo. Oi, Mário. Tá tudo bem? Eu gosto tanto da senhora. Como é que você tá se sentindo? Do teu filho que vai sempre te amar. Pelo jeito que você tá me perguntando, você já deve estar sabendo de tudo. Pensei em você até o último dia da sua vida. Você pode contar comigo. Mário. Mesmo depois de todo o mal que eu te fiz? A Vanessa é muito cruel. Mesmo a Sandra pedindo perdão, ela não consegue perdoar a própria mãe. Nem à beira de partir, a Vanessa muda. A Vanessa já não tem mais esperanças de viver. Por pior que ele seja. Eu vou ser sempre sua amiga, Mário. Ele é meu filho. Sempre. Você quer ver a Vanessa? Eu não posso te perder. Quero sim. Mas antes eu quero falar com você, Soja. O Mário pode ter feito muita maldade, mas pelo menos foi humilde para reconhecer que errou e pediu perdão às pessoas que ele fez muito mal. Ele se mostrou ter um coração bom. Quem sou eu para te julgar, Mário? Você é tudo o que eu tenho nessa vida. Se tem alguém que tem que te julgar, não sou eu. É Deus. Você tem que lutar pela sua vida, Vanessa. Eu não estou falando isso por causa da tua doença, não. Nem porque eu tenho pena de você, Mário. Eu não tenho forças. Claro que tem. Eu estou falando isso porque é verdade. Você consegue, Pô. Você não pode me deixar sozinha. Eu sou sua amiga. E eu vou estar aqui. Eu vou me deixar sozinha na hora em que eu mais preciso. Se a Sandra não abandona a Vanessa em uma caixa de papelão, ela não estaria nesse estado. Ela só ficou assim por causa do ódio que sentia da mãe e da Marisol por ter ficado com o Rodrigo. Quando você precisar de mim. Olha em que eu era uma recém-nascida. Obrigado, Marisol. Obrigado pela consideração que você está tendo comigo. Vanessa, você sabe muito bem os motivos que me levaram a te abandonar. Afinal, eu sei que eu sou um cara miserável. Vamos esquecer o que aconteceu. Eu não mereço toda essa consideração. Não fala assim. Agora, o que eu mais quero é te ver em pé nessa cama. Eu vim aqui pra te pedir perdão. Eu preciso que você me perdoe. Mário implora perdão a Marisol por todas as maldades que cometeu contra ela. Marisol fica surpresa ao ver Mário chorando e arrependido. Por tudo que eu fiz com você, mas pelo jeito você já me perdoou antes que eu pedisse. Vamos começar uma vida nova. Você já tem o meu perdão. Vamos procurar sua filha. Vamos pra um lugar. E eu e a Azulema te tiramos o Gil. Não vamos falar disso agora, mãe. Bem longe daqui. Pra onde você quiser. Tem uma outra verdade que... Tão tempo por aí. Não fala assim, Vanessa. Que eu quero te contar um segredo que eu nunca falei pra ninguém. Sabrina toma a decisão de se submeter a uma cirurgia na perna. Leori fica encantado com a nova aparência de Romilda. Raul expõe a verdade sobre Vilma e Mariana. Você é muito jovem. Você tem muita coisa pra fazer nessa vida. Mário. Foi você que... Azulema. Você tem que gostar de mim ainda como mãe. Olha, Marisol, eu odiava o Rodrigo. Eu queria acabar com a vida dele. Eu vou gostar de você como mãe, Sandra. Eu já te falei. Por isso eu depois contrai ele no julgamento. Eu não tenho tempo pra nada disso. Mário. Vanessa. O doutor Heitor demite Vilma da clínica. Mário confessa a Chico que está partindo para sempre. Maria Bonita leva o bebê para pedir ajuda nas ruas. Olha, Marisol, eu... Vai embora, Sandra. Eu sei que eu fui um grande canalha. Nunca vou te perdoar nem que você me peça de joelhos. Que eu acabei com 18 anos da vida do Rodrigo. Eu nunca vou te considerar minha mãe. O que eu fiz você sofrer muito. Mas eu queria que você me perdoasse. Eu odeio, Sandra. Eu já disse que eu te perdoo, Marisol. Ainda tem muita coisa emocionante para acontecer na novela. Então se inscreva para não perder nada.